Oi gente, como vocês? Hoje eu estou aqui para abrir brinquedos do McDonald's E esse mês veio, sabe do que? Coleção sabe do que? Do Mario, do Super Mario, isso mesmo O Mario, aquele joguinho lá, antigamente, que até hoje tem, né? Do Super Mario, então vamos começar Eu vou começar por essa menininha aqui, ó Já tá aberto, eu abri pra demorar menos na hora do vídeo Que, cadê? A princesa Fiat Fiat, Fiat, Fiat Gente, veio assim, ó Coloca por dentro aqui Deixa eu ensinar, deixa eu mostrar primeiro essa parte Olha Ela é linda, gente E esse buraco aqui de baixo é pra colocar essas figurinhas aqui que vem Buraco de baixo é pra colocar essas figurinhas, ó Vou mostrar uma por uma Tem essa Metade de cabeça pra baixo Essa 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 de coração E essa de estrelinha Ok Aí você vai colocar dentro Aí você vai colocar dentro desse buraco aqui Ó Esse buraco aqui, você vai colocar aqui dentro E simplesmente Com essa tampinha Ai, peraí Com essa tampinha aqui, vem, ó Vai fechar Acabou E fica assim Aí essas figurinhas, você decora ela Só que ainda não decorei Browser Browser É o do mal Eu acho É, do mal Aí aqui embaixo roda Vou aqui colocar aqui, ó Produção, dá foco Ó Opa Ele roda Tava segurando aqui embaixo Pra ele não sair caindo surdo, sabe Próximo É o É o É o Bu Que o que que ele faz, gente Olha Deixa eu dar foco aqui Ele é assim Meu Deus Que menina desastrada Deixa eu pegar Voltando Gente, ele é assim Olha a língua dele E, ó Quando você anda Ó Ó, quando ele anda A língua mexe, ó A língua mexe, ó Então, ó A língua mexe Próximo É o Yoshi Assim, ó Na frente Assim, do lado E assim, ó Outro E atrás É assim Aí, gente, ó O que que ele faz? Aqui tem uma fitinha, ó Que tu puxa, ó Que puxa Está Segurinho aqui De osso Aí tem Várias cores Aí Pra você engolir de volta, ó Essa parte aqui O que que você vai fazer? Tem esse negocinho Que se mexe, ó Aí você tem que, ó Engolir eles, ó Passar o dedo pra ele engolir E pronto É isso que ele faz Adorei, gente Adorei, adorei, adorei O próximo agora Esse é o Mário Saltário Olha, gente É o próprio Mário, né? Tá dele aqui Tá atrás Se ele estiver saltando Aí aqui embaixo Tem um negócio pra ligar Vou ligar Ó Ah, lembrei, ó Olha só Aqui tem um botãozinho, ó Toda vez que salta, ó Entendeu? Aí, ó Vai apertando Entendeu? Deixa eu ligar aqui Ah, adorei É o Mário Próximo É o Tad Ele é um cogumelo, ó Aqui, ó Tem um botãozinho Alto relevo Aí eu vou apertar Pra vocês verem Ele mexe o braço, gente Ó Tô apertando, ó Ai, gente Ele mexe o braço Próximo Olha como ele é Ele é assim, ó E o que ele faz? Aqui atrás, ó Como vocês podem ver Tem um negocinho De subir e descer Aí sabe quando Você apertava No botãozinho Pra pular? Então Olha só o que ele faz Vamos supor que você Tá chegando lá E aperta pra pular Olha só o que ele faz Não vou apertar pra pular, hein Olha Como se fosse Tipo Pegando a estrelinha Entendeu? O brinde Gostei Amei esse Por enquanto Acho que esse é o mais criativo Não Tem várias Ai, meu Deus Eu tô bem Confuda Assim Que todos São bem legais Esse é o Luigi Olha, gente O Luigi Normal Não tem nada De novo Aí aqui, ó Nessa florzinha Aqui, ó Tem um botãozinho Alto relevo Aí eu vou apertar Pra ver o que ele faz Ah, legal Ele, ó Roda Gostei, ó E, gente Olha Deixa eu arrumar aqui Pra vocês verem direitinho Dá um zoom E, gente Esses foram os brinquedos Do McDonald's Esse mês Meu preferido Ai, meu Deus Não sei Mas que o meu preferido Foi esse Do Mario mesmo Né Nada mais justo Porque ele é o principal E esse foi o vídeo Dos brinquedos Do McDonald's Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem se eu gostei Nossa, esqueçam do canal Aqui embaixo E, cara, em gostei Aqui embaixo Então, um beijo Tchau 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 Tchau